E aí, gente, aqui se coloca ao vivo, ó, já sai ao vivo na internet lá, manda aquela menina clicar lá, kik.tribodzm, vai estar nós ao vivo, kik.tribodzm, vai sair aqui ao vivo. Estamos ao vivo aqui direto desse jurrasco para mostrar para vocês como que a carne assa quando o fogo nela queima. Isso é verdade, estou aqui para mostrar para vocês, linguiças, picanhas, todas assadas naturalmente com fogo a pururuca. Vamos lá? Agora vamos ver ao vivo, ao vivo, ao vivo, diretamente, da cidade do Butim, ao vivo, kik.com, kik.com, barra, tribo, dcm. O que você está tomando? Notou. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre tudo o foco, se quiser, se quiser, a gente não fala nada. Está aparecendo aqui, Rafael. Vai lá, vai na mão do Vinicius. Vai lá, Vinicius, você vê? Olha o Vinicius. Estamos ao vivo aqui. Vai lá, vai lá. Ao vivo, mano. Ao vivo, diretamente aqui da churrasqueira, onde tudo pode ficar pronto. Daqui a pouco tem luta de UFC, aqui ao vivo. A luta do UFC, diretamente da casa do Vinicius. Oh! Como assim? Você está de lado, até o mesmo. E agora? Esse cara é bonito e está ao vivo aí na internet para você. Manda um alô lá para o pessoal da internet. Manda beijo. Tremadinho. Tremadinho. Fala tchau, mamãe. Manda um alô lá para o Luís de Tainy. Fala tchau, mamãe. de cada bairro para bem dentro que o outro já tem 40 mesmo que o exército tá aqui tá aqui mãe, tá aqui a população do busque esse ano para ver a cor nesse dia um abraço 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 um abraço